Bem-vindos ao possível último episódio da nossa geração amarela. Cá estamos com a nossa mãozinha linda pesquisando na internet se existe outros mundos, se alguém comentou sobre outro mundo, um mundo chamado Sixam, porque ela viu que tem gente que disse que existe, que se chamava assim, por causa de pessoas estranhas que viram em uma cidade e tal, e ela está pesquisando porque hoje ela decidiu colocar aquele foguete para funcionar de novo, para ver se ela consegue chegar nesse tal mundo. Se ela vai conseguir não sabemos, mas tentar ela vai tentar. Nossa estrela maravilhosa acabou de criar três poções emocionais lindas, eu não sei se está funcionando essas poções, porém ela criou, e eu não lembrava, a estrela, gente, lá na Gruta Esquecida, ela pegou uma rã berinjela listrada. Além do peixinho felicidade, a nossa estrela agora tem uma rã. Nossa Electra peidorreira, ela acabou de fazer a sua lição de casa, ela na verdade tinha perdido o caderno dela, mas já encontrou, ela vasculhou a casa inteira e descobriu que o caderno dela estava em uma mochila que ela nem está usando. Mas enfim, achou. Temos o trabalho de escola que eu sempre lembro que temos que fazer junto com vocês, e isso elas vão fazer na sexta. Hoje é quarta-feira, são 7h44 da manhã, as duas eu acho que já tomaram café da manhã, a estrela nem tanto, então vou pedir para ela pegar sobras. Nossas meninas estão felizinhas e a Electra, como ela está com um pouquinho de sono, ela vai tirar um cochilo antes de ir para a escola e ela está querendo fazer alguma coisa com o pai dela, ser engraçada. Ela acha o pai dela idoso muito engraçado, mas ela não gosta dele ser velho. Ela fica se perguntando por que os pais dela demoraram tanto para ter ela. Tadinha, gente. É porque ela quer viver muito tempo com os pais, eu acho que é isso. Nossa família está praticamente muito feliz, Munzinha veio colocar a roupa para secar, então secaremos. Vai tomar o café da manhã, porque ela está muito ansiosa e ainda não tomou, mas já deu uma descansada. Essa mulher está maravilhosa, eu amo a Mun. E, gente, preparados para dizer um adeus, um adeus que não é tão adeus assim, é um tchauzinho, porque a gente vai continuar assistindo essa menina, porém, através dos olhos da Electra, que está dormindo, fechado, e ela precisa ir para a escola. Eita, a Munzinha está ficando resfriada. É porque ela precisa beber água e ela ainda não bebeu. Mulher pega essa água, vai beber, e o Ayan está querendo fazer oba-oba com a Mun. E por que não fazer oba-oba no foguete, porque é uma coisa que eles nunca fizeram. E agora que o foguete está liberado, eles podem fazer. Nossa espécie bonitinho está aqui, deitadinho no sofá, todo lindo, olhando para o sofá. Eu amo esse cachorro, gente. Falando em amor, não esqueçam de clicar nesse gostei, porque ele é extremamente importante. E deu tempo da Mun pegar água? Não deu tempo e a nossa água foi fechada. Fala sério. Ayan, querido, vai pedir para fazer oba-oba com a Mun, no foguete, homem. Ele quer fazer oba-oba e não quer pedir? Eu, hein, doidinho. Está com medo de morrer? Agora sim. Olha a roupa do Ayan de astronauta. Meu Deus. É roxo com preto. Queria. É minha roupa. É minha roupa. Gente. Eu quero. Vamos fazer oba-oba. Vamos ser felizes. E voltem logo. Olha, cheio de coraçãozinho que ficou por aqui. E tadinho, gente. O Space sobrou. Nossas crianças estão na escola já. E a nossa Munzinha e o Ayan têm trabalho daqui a pouco. Munzinha trabalha daqui a 10 minutos. E o Ayan já está atrasado. Nem vai poder dormir do jeito que eu pensei que poderia. Aquilo que a nossa Munzinha descobriu no episódio anterior, continua aqui. Se você perdeu o episódio, a playlist está aqui na descrição. ou a nova playlist. Querido Space, sai da base de pouso. Sai, bebê. Não quero que você fique queimado por causa do foguete, não, anjo. Sai daí. Não, não é para ir para o meio. É para sair. Space. Desisto. Nosso casal acabou de chegar. E eles já fizeram oba-oba. E o Space, graças a Deus, está vivo. Ele nem se importou com nada. O Ayan está indo no banheiro, porque ele está precisando muito. E a nossa Munzinha, maravilhosa, pela última vez... Quer dizer, última vez acompanhando ela. Está indo para o trabalho. Maravilhosa. Será que eu preciso ser promovida até o final disso aqui, gente? Xerife das estrelas? Talvez sim, né? Ela precisava fazer uma missão espacial. E ela precisa chegar ao nível 8 na habilidade de ginástica. Talvez... A gente consiga fazer ela ser promovida. Porque o desempenho dela já está aqui, ó. Talvez no próximo turno, ela consiga ser promovida sim. Hoje é quarta-feira, amanhã ela trabalha. E ela está no nível 8, eu acho que o final é o nível 9. Acabei de descobrir que não é no nível 9. É no nível 10 que termina. Será que eu adianto com vocês aqui, dois dias de trabalho da nossa Munzinha? Para ela ser realmente promovida? Vou aproveitar. Vou colocar ela para trabalhar duro. Vai que ajuda em alguma coisa, ó. Mesmo ela não tendo habilidade de ginástica, ela consegue ser promovida sim. Vou torcer, porque daí só vai ficar faltando apenas uma coisinha. Vamos ver no que vai dar. Será o último episódio ou não? Apostem aí. Nossas baixinhas acabaram de chegar em casa e a Electra quer conhecer a Estrela. Vamos conhecer a irmã então. Não é para fazer travessura. Gente, eu não aguento a Estrela só peidando, cara. Qual é o problema dela? Vamos elogiar sinceramente a irmã. Depois ela vai falar alguma coisa. Vai provocar sobre rosto. Porque a Electra, ela é um pouquinho implicante. Mas na base do amor. E as notas de Estrela subiram. Nota 8? Nota 8. Maravilhosa. Está com sono, mas antes ela vai observar o céu do jeito que gosta. E a nossa Electra precisa fazer um xixizinho. Lembrando que a gente está sem água, porque senão eu ia colocar essa criança para poder beber água e ficar felizinha fazendo exercícios. A nossa roupa está impecável e seca. Então vai guardar. Vamos almoçar. A Estrela vai almoçar junto com a irmã. Elas chegam 3 horas da tarde, então não é muito bem o almoço. Elas vão lanchar. E a Estrela, na verdade é a Electra. Depois ela vai vir aqui e praticar socos. Porque ela gosta muito de fazer exercícios. Essa é a diversão dela. Além de brincar nessa parte aqui, da escada horizontal. E uma coisa que a Estrela quer muito é ir no parquinho, que ela lembra que foi uma vez com os pais na neve. Quem lembra? E a casa continua uma zona. Vou limpar para eles, porque eu sou uma pessoa de coração bom. Mas não sempre. E Estrela Maravilhosa já observou o céu. E olha, parabéns. Uma impressão colecionável do céu foi colocada no inventário de Estrela. Isso nunca aconteceu com a Moon. Ou só aconteceu uma vez. Que lindo! E olha, gente, é o destino. Olha o que a nossa menina observou. Planeta dos animais. Na região X57 da galáxia 1245p Brook, há um planeta povoado inteiramente por hamsters gigantes. Nesta imagem, duas bolas de hamsters cintilam a refletir os raios do sol, aguardando o retorno de seus habitantes peludos, que estão ocupados correndo em uma roda gigante, não retratada na figura. Que isso, gente? Essa menina precisa trabalhar com animais. É o destino. Eu acho, gente. Que linda Estrela. Nossa Electra foi socar o saco de pancada. A Estrela está indo se alimentar e ela quer conhecer a irmã e também fazer a lição. Ela vai fazer a lição junto com a Electra, porque quer que as duas passem esse tempo juntas. E tem alguém ligando para o Ayan. Tinha, né? E o Ayan está miserável. Meu Deus do céu. Eu só quero que esse homem sobreviva. Falando em sobreviver, essa semana já é o aniversário de Moon. Sim, gente. Moonzinha vai se tornar idosa. Estão preparados para isso? E a Estrela, já que está com vontade de conhecer a irmã, ela vai vir aqui nessa relaxadinha. Conhecê-la. Electra desistiu de socar o saco de pancada e veio aqui só na esteirinha. E a Estrela, ela precisa muito dormir, ir no banheiro, tomar um banhinho. Ela está precisando demais. Mas primeiro, bora conhecer a irmã. Já conheceu. Vou pedir para a Estrela. Eita, porque elas estão gritando. Eita, gente. A Electra não gostou de ser atrapalhada no exercício pela irmã. E ela gritou com a irmã. Electra malvada. Coitada da Estrela, meu Deus. Não precisava disso. Sem necessidade, Electra. Electra já vai parar o exercício porque ela ficou levemente irritada. E vai levar essa roupa para o cesto porque ela fica assim, jogando as roupas pelo chão. Ninguém merece. Moonzinha voltou do trabalho e não foi promovida. Mas tudo bem, vida que segue. A Electra, como eu estava dizendo para vocês, precisa dormir. Ah, não era isso que eu ia dizer para vocês, não. Eu estava mostrando a fotinho que elas tiraram. Na verdade, a Moon tirou lá na gruta esquecida. Olha essas fotos. Que coisa linda. Moonzinha veio direto falar com o Space. Aproveitando que ela está aqui, ela vai dar banho nessa criança. E falando em banho e criança, o Ayan está precisando muito de um banho. Mas não tem água. E o que significa que o nosso Space também não vai tomar banho. Resumindo, vai ficar todo mundo sujo. Moonzinha veio se alimentar já que não tem água, então não tem como tomar banho. As crianças foram dormir. E por que a Estrela não dorme ao invés de tirar cochilo? E a Electra? Electra está dormindo. Ok, a Ayan foi dormir também. Só a Moonzinha está aqui na expectativa de usar o foguete de novo. Já que ela está ansiosa, ela só vai dar uma limpadinha. Nesses pratos. Eu espero que ela consiga organizar. Ai gente, ela vai jogar o prato fora porque não tem água. Que horror! Imagina se acontecesse na vida real e a gente está lascado. Vamos tentar viajar pelo buraco de minhoca. Aproveitando que está todo mundo dormindo, ela não quer deixar ninguém na expectativa. E ela vai fazer isso. É agora. Pena que Moonzinha está com sono, mas a gente vai com sono mesmo. Moonzinha já pegou seu foguete e partiu para uma nova jornada. Será que dará certo? E o Space está na poça? Atravessando o buraco de minhoca. A nave atravessa o buraco de minhoca e na saída encontra um planeta alienígena. O rádio sintoniza uma frequência cheia de ruídos estranhos. E de repente, Moon é teletransportada para fora da nave. Descendo. Depois de muito tempo procurando, estudando, aprimorando, crescendo na carreira, acreditando. Moonzinha chegou em outro planeta. Nem ela está acreditando nesse momento. Gente, é o momento mais importante da vida depois de se tornar mãe. Moonzinha está em choque, em êxtase. Ela está muito feliz. E tem várias coisas estranhas. Mas, por enquanto, esse mundo está vazio. Já que está vazio, ela vai tentar explorar o que tiver para explorar. Vamos sair coletando tudo o que tiver para coletar. Para ela poder estudar depois e provar que esse mundo existe. E como é de praxe, ela vai vir aqui tirar foto. Será que a gente encontra alienígenas por aqui? Será que esse planeta é habitado? Porque, pode não ser? Gente, é a coisa mais linda. Moonzinha está levemente preocupada em voltar para casa. Mas, ela está muito feliz. De estar conhecendo esse local maravilhoso. Lindo demais. Moonzinha maravilhosa está coletando tudo. E eu estou muito feliz que ela está conseguindo coletar essas coisas. E também estou muito feliz que ela não esbarrou com nada muito estranho. Vamos sair coletando tudo realmente. Provavelmente, viemos daquele planeta. E olha onde a gente está. Que incrível! Moonzinha pode simplesmente tirar essas fotos maravilhosas. Que coisa linda! Isso daqui é para levar para a vida. É para realmente se lembrar daquilo que ela e a avó sempre acreditaram. Que existia um outro planeta. Que existem outros mundos. Vou tirar essa foto aqui grandona também. Porque deve ser bonita demais. Vou tirar a foto dessa árvore. E eu acho que a gente já pode ir para casa. E aqui, tem um portal diferente. Que a Moonzinha já viu. E ela já viu isso lá no Museu dos Burkets. Na casa da nossa elfe. Porque a elfe construiu. Porém, nunca usou. E ela agora tem certeza que a avó dela criou uma coisa incrível. E que provavelmente ia funcionar. Mas não usou. Moonzinha, como já coletou algumas coisas desse planeta. Ela vai vir aqui. E vai tentar voltar para o foguete. Para poder voltar para casa. Agora sim, Moonzinha vai tentar voltar para casa. E a gente torce para que isso dê certo. Olha isso! Moonzinha já foi! Moonzinha maravilhosa acabou de chegar em casa. E deu tudo certo! O Ayan vai vir aqui na amada que está fedida. Abraçar amorosamente ela. E eu espero que a nossa água tenha voltado. Porque está todo mundo fedido. E por que a Electra está usando o computador da mãe? Eu acho que ela veio entender melhor a mãe nesse computador. Porém, ela tem um próprio. Vem sentar aqui. E ela precisa se alimentar e ir no banheiro. Deixa eu ver se a água já chegou. Acho que a água já chegou. Sendo assim, eu vou pedir para os mais velhos tomarem um banho. A Ayan precisa muito usar o banheiro. Chuveiro rápido. E a nossa Moonzinha também está precisando muito usar o banheiro. E olha que nojo! Ninguém limpa essa casa! Cadê a Estrela? Estrela deve estar muito ansiosa para saber onde a mãe foi. E a mãe, é claro, que vai sentar para conversar com eles. Para dizer o que ela encontrou. Moonzinha Anjo, vem aqui. Chuveiro rápido. Estrela está jogando xadrez sozinha. Toda bonita. Eu vou montar um grupo dela com a Electra para as duas fazerem a lição de casa em conjunto. Vamos aqui, fazer a lição de casa em conjunto. Moonzinha já saiu do banho e está muito feliz. Vou pedir para ela limpar essa zona que está aqui. A Ayan, que está tomando banho, não come sozinho. Então, vou pedir para ele pegar sobras. Ah, uma coisa! Quando a gente estava na gruta, o nosso Space trouxe uma caixa misteriosa para o Ayan. Vou abrir essa caixinha. E vamos ver o que o nosso Space encontrou. O Space encontrou uma turquesa e trouxe para o Ayan. Ai, eu amo! Electra está super confiante. E eu sabia que isso iria acontecer. Este sim sempre pode contar com sua intuição. Ih, gente! A intuição da Electra é sinistra! E olha que linda essas duas fazerem a lição juntas. Eu amo! Moonzinha foi descansar porque ela visitou um outro planeta. É real! E ela sempre fica um pouco triste de não poder compartilhar isso com as pessoas que ela ama. Porque o pai dela já se foi, a avó dela já se foi. Então, é muito difícil ter somente a família dela, sabe? E ela queria muito que a Electra gostasse dessas coisas porque ela queria compartilhar com todas as filhas esse amor. Mas a gente sabe que a Electra não curte e não liga para isso. O Space quer tomar banho, então vou pedir para o Ayan dar banho em Space. E eu vou fazer o seguinte. Já que amanhã a nossa Moon trabalha, eu volto com vocês amanhã, pós-trabalho da Moon, para ver se ela vai ser promovida ou não. E eu vou colocar essa mulher maravilhosa para poder malhar, porque é isso que ela está precisando. Então, até daqui a pouco. Aproveita para deixar o seu gostei. Eu disse para vocês que eu ia... Eita! Estrela atingiu nível 10 na habilidade mental porque está na escola, está aprendendo alguma coisa. Que maravilhosa! E ela acabou de adquirir a habilidade de lógica. Ela é muito avançada, essa criança. Falando em avançada, eu disse para vocês que eu ia adiantar esse processo de fazer a nossa Moonzinha se exercitar. Já que estava todo mundo cansado, todo mundo fedido. Aí eu consegui adiantar a Moonzinha. Moonzinha fez exercícios. Agora o Ayan está fazendo, porque para ele ser promovido, ele precisa se exercitar. Por mais que ele seja idoso, ele precisa fazer exercícios. E ele está com sono? Ah, ele está muito cansado. Calma. Para tudo, porque eu quero que ele vá dormir. Não pode morrer, não. E olha o quarto da Electra, sempre com alguma roupa no chão. E o quarto da nossa estrela já está com a Rãzinha dela que ela pegou, o Rã Berinjela, aqui embaixo. Porque ela está cuidando dessa Rã. Essa Rã é Rã de estimação. E falando em coisas de estimação, olha quem pegou uma lesma alienígena naquele planeta. Moonzinha, gente. Olha que coisa bizarra. Tem quatro olhos e sai treco verde. Nojento. E isso daqui também, ó. Moonzinha conseguiu em Sixam. Essas duas caixinhas também. E esses dois trequinhos também. Moonzinha adorou essa pequena coleção que ela conseguiu fazer. Falando em conseguir fazer, talvez a nossa Moonzinha não chegue no nível máximo total, no nível 10, hoje. Mas a gente vai ver isso através dos olhos da nossa Electra. Porque provavelmente hoje, já que a Moonzinha conseguiu se exercitar, ela vai conseguir ser promovida para o seu penúltimo nível. E como a Moonzinha já concluiu tudo que tinha para concluir, não tem necessidade de cuidar dela mais um pouco. A gente pode observar através de Electra. Hoje já é quinta-feira. A nossa Moon faz aniversário no sábado. E a gente vai ver a versão dela idosa. Eu não estou preparada para isso. Estrela acabou de voltar da escola e ela quer convidar o colega de classe chamado Isaac. No outro dia, ela queria convidar um menininho chamado Alan. Dessa vez, eu vou deixar ela trazer. Ou não? Trazer ou não trazer? Eis a questão. Eles podem fazer a lição juntos. Aquele trabalho, na verdade, projeto. Vou deixar a Estrela trazer o Isaac. E a nossa Electra, como sempre, não quer trazer ninguém, essa bonita. Ela prefere ficar assim, tranquilinha, sem trazer ninguém. Vou pedir para ela se balançar. E a nossa Estrela, já que convidou alguém. E esse alguém está chegando aqui. Calma aí, que eu preciso te ver, bonitinho. Vamos, amigavelmente, alegrar o dia do amigo. Talvez ele seja o amiguinho que ela chamou para fazer o projeto. Eu falei que eles iam fazer o projeto na sexta-feira. Mas, já que ela trouxe um amiguinho para fazer o projeto, vamos fazer hoje. E a nossa Electra não pode ajudar a irmã nem nada, porque a irmã é mais velha que ela. Nossa Electra, com 9 anos. E a nossa querida Estrela, com 13. É uma mocinha. E a Estrela, ao invés de começar a fazer o trabalho, ela está só conversando. Sendo que já está concentrada. Gente, comece um trabalho. E a nossa Electra já foi aqui, ó, brincar na escada horizontal do jeitinho que ela gosta. A Monzinha está quase chegando em casa. O Ayan está felizinho. E ele quer fazer o quê? Observar estrelas com a Mon. Maravilhoso. Falando em observar estrelas, eu coloquei aquele quadro que a nossa estrela ganhou, depois que foi no observatório. E coloquei aqui, ó, no quarto dela. Ficou bem bonito. E ela ama ver isso daqui. E a estrela, agora que começou a fazer o trabalho. Oficialmente, graças a Deus. Só conversando. E olha a Electra. Ela já brincou de balanço na escada horizontal. E agora está brincando aqui. Meu Deus do céu. Com o robozinho que ela ganhou do pai. Agora eu vou pedir para a Electra brincar com esse brinquedo aqui. Ó, pressionar para falar o ofolino que ela ganhou da mãe. Aproveitando que a nossa Electra não está fazendo nada, bora fazer a lição de casa. Junto com a irmã e o coleguinha. E a Electra conhece alguém na escola? Deixa eu ver aqui. Ela conheceu o Bob, que é muito bonito. Jaleça, maravilhosa. O Alan, Armando, Mila, Bryce e Clyde e a Priscila. Conheceu bastante gente. Gente, eu gosto dessas crianças conhecendo pessoas. Porque assim eles não crescem sozinhos. E a nossa querida Estrela conheceu menos pessoas. Porque ela se dedicou mais a estudar. Então ela conheceu o Luiz, que já brincou com ele. Adriene, Alan e o Isaac. Ok. Mãozinha Maravilhosa foi promovida a xerife das estrelas. E ela acaba de se tornar uma celebridade. E por que essa mulher está com roupa de exercícios? Que maravilhosa. Iniciante notável. Mãozinha agora já contou para todo mundo que existe sim um outro planeta. Que ela pegou várias coisinhas de lá. E que é lindo. Cara, parabéns Mãozinha. Aya larga essa argila. Vem na sua amada. Vamos beijá-la. E é assim que a nossa estrela terminar esse projeto. A gente vai dar um pulinho no parque. Para poder se divertir um pouco com essa família. E também para o Ayan e para a nossa Mão. Darem os presentes das nossas crianças. Eu disse que eles compraram bicicletas para as crianças. Mas eles não deram. E o Space está feliz, mas está chorando. Por que? Mãozinha, vem nessa criança. Vamos dar petisco. Sentir o amor. E vamos abraçar esse neném. E a estrela já concluiu o projeto? Já concluiu maravilhosa. Bora iniciar a reação química. Está perfeito. E ela já colocou o projeto no inventário. Mãozinha para de falar com a Ayan e dá atenção para o Space. E Mãozinha está precisando se divertir. E olha o Trevo perguntando se ela quer ir à casa dele. Ele tinha que aparecer nesse último episódio. Electra com seus dilemas. Um brinquedo desaparecido. Eu estava pensando em um dos meus brinquedos preferidos. Mas não consigo encontrá-lo. Eu estou sentindo falta dele. E isso me deixa triste. Ela perguntou para a Mumu ou para o pai? Não sei. Podemos responder. Continue procurando ou brinque com brinquedos diferentes. Se ela gosta muito desse brinquedo. Ela deve continuar procurando. Nossa Mãozinha está precisando fazer um Oba-Oba. E eu vou pedir para ela fazer Oba-Oba com a Ayan. No chuveirão. E por que ela não está falando com o Space? Ah tá. Agora sim. Vou pedir para ela fazer Oba-Oba. Para essa diversão subir logo de uma vez. E as nossas crianças por enquanto estão bem. E a Electra gostou de conhecer esse Zaki. E a nossa estrela só está observando. Ai o Zaki está indo embora. Tá bom. Pelo menos a estrela fez o trabalho. E a Electra conheceu mais um menininho. E a Mãozinha está indo perguntar se o Ayan quer fazer Oba-Oba. Tão linda gente. Assim que o Ayan e a nossa Mão finalizar o Oba-Oba. A gente já se encontra no parque. Nossa família maravilhosa acabou de chegar naquele parque. Onde a gente veio com a Electra. E estava tudo cheio de neve. Mal dava para enxergar alguma coisa. Agora sim. Dá para ver o quanto esse parque é bonito e completinho. Eu espero que eles se divirtam por aqui. Mas antes nós precisamos dar os presentinhos das nossas crianças. Mãozinha vai dar um presente para a Electra. Que já começou a brincar aqui porque perder tempo não é com ela. Cadê o presente da Electra? Cadê a bicicleta Jesus? Está aqui ó. Será que essa bicicleta é realmente da Electra? Porque eles compraram uma branca. E uma vermelha. Eu acho que sim. Está certo. Eu não queria dar a bicicleta errada. Porque vai que a nossa Electra surta. Enquanto a nossa Moon dá o presente para a Electra. O Ayan vai dar para a nossa estrela uma bike vermelhinha. E eu espero que esse povo goste. Pena que está muito escuro. Para ver esses rostos lindos. Electra gostou? Gostou. Será que a Electra continua sendo veloz e furiosa? E a estrela gostou do presente? Também gostou. Vou pedir para ela andar de bicicleta por aí também. Olha que maravilhosa a nossa Electra. Usando pela primeira vez a sua bike nova. A nossa veloz e furiosa voltou. E a estrela está andando também. E a estrela está bem na frente. Olha que bonita gente. Também com a sua bike. As duas estão muito felizes com o presente. E assim elas ganham pontinhos de ginástica. O que é maravilhoso. E é uma coisa que Electra ama. E todo mundo já sabe. Enquanto isso o Moonzinho está aqui. Só jogando pingue-pongue. E ganhou. Ganhou do Ayan. 3x0. Que maravilhosa. Eu acho que da outra vez quem ganhou foi o Ayan. Vamos beijá-lo. E a nossa Moon veio preparada. Para caso não conseguisse comprar comida. Comida e tal. Trouxe um pedaço de bolo. Na verdade trouxe metade de um bolo. A gente só precisa de um local para colocar esses bolos. Ah, tem aqui ó. Bem nessa mesinha de espaço. Vamos colocar o bolo aqui. Vamos pegar uma porção em conjunto para todo mundo comer. Esse bolo é saudável. Depois a nossa Electra já vai aqui ó. Brincar de explorador espacial em conjunto. Porque isso aqui é uma das coisas que a nossa menina precisa fazer ó. Ela precisa brincar em um trepa-trepa. Então é esse treco aqui. E olha a estrela acabou de passar aqui com a bike. O nosso espécie está pedindo comida. Meu Deus. Que coisa linda. Ah, não acredito. O bolo estragou. Que tristeza. Vou colocar no inventário. Que dó, meu Deus. Vamos fazer aqui ó. Uma comidinha na churrasqueira. Bora grelhar hambúrguer. Uma coisa bem final de semana. Mesmo sendo quinta-feira. Vou pedir para a Moon chamar todo mundo para a refeição. Pegar uma porção em conjunto. Ela só está olhando para o Space, gente. E o Ayan ficou enjoado. Porque ele comeu aquele bolo estragado. Não faz bem, né, gente. Deve ser uma coisa horrorosa. A estrela já está indo lá comer o hambúrguer. E a Electra acabou de chegar também de bike para comer o seu hambúrguer. Eita, por que você está fazendo comida? A Electra é toda do contra. Ela não quer comer hambúrguer. Ela quer comer cachorro quente. E vegetariano ainda por cima. Isso porque ela sabia que a Bisa dela era vegetariana. A nossa elfe. E é assim que eu finalizo a nossa terceira geração. A nossa geração amarelinha com a nossa mãozinha. Eu espero muito que você tenha gostado. E que esteja na expectativa de acompanhar a vida dessa pequena aqui, Electra. Que já tem muita personalidade. E muita coisa para a gente descobrir também. Clica muito nesse gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima. E até logo, minha mãozinha.